A abordagem, ela depende da tal da fundada suspeita, esse que é o problema. O brasileiro não sabe o que é fundada suspeita, então o brasileiro não sabe por que ele é abordado, né? E o policial, na hora de formar o conceito, muitos policiais, tu vai concordar comigo, não param pra ler de novo o artigo e entender que assim, não é assim, ó, eu saí pra rua pra trabalhar. Pô, cara, tenho que produzir, eu sou polícia, tenho que produzir. Vou abordar 30 pessoas, aí saio olhando as pessoas na rua e falo, ó, meu, esse cara tá esquisito, vou abordar. Esse cara tá esquisito, não é fundada suspeita. Pra eu ter o direito, eu tenho que falar, meu, esse cara acabou de praticar um crime, entendeu? Então quando o policial parte pra abordagem, ele tem que acreditar que acabou de acontecer um crime. Então, a polícia, a gente, nós, policiais, a gente tem que, nunca a gente pode esquecer do conceito da lei. Com certeza. E é bacana também a comunicação policial. Eu acho que falta entre os nossos pares é a comunicação. Às vezes, existe realmente a fundada suspeita. Ele não está abordando nem porque ele quer, porque ele foi chamado via... Isso, perfeito. Via rádio, via a central da PM. Ó, tem um cara de bicicleta no parque, assim, 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 sem camisa. Porque o cidadão fez o 9-0. Fez o 9-0. Mas o policial, muitas vezes, ele não é ensinado, ele não é ensinado a explicar o cidadão. Porque é o seguinte, ser abordado é algo chato. Muito. Quem gosta de colocar a mão pra cima, a depender do procedimento... Eu vou além, ó. Eu gosto de fazer uma arma em São Sul. Gabriel, não é que ser abordado é um negócio chato. Ser abordado é a perda do direito de ele vir. Sim. Você está andando e, de repente, uma pessoa fala, parado, polícia, mãos pro alto. Naquele momento, tu não anda mais. Se tu andar, é desobedecer. Justamente. Você está entendendo? A abordagem é um ato muito violento. É um crime contra a administração pública, uma ação incondicionada. Independente do policial querer prender ou não. Caralho! Aí. Que coisa. Os caras falam difícil mesmo. Pulando no mato sozinho, duas da manhã, com essa cara de pau. Voltando nesse papo, o que falta, eu acho que, pra gente, até um defeito nosso, eu coloco nos nossos ombros, é a falta de comunicação e explicação. Abordou? Acabou? Tá ok? Porra, meu chefe, eu gosto de falar, meu chefe, meu patrão, cara, me desculpa aí. Valeu aí pela colaboração, cara. Eu te abordei por esse motivo, tá bom? Acabou. E por causa desse motivo, já prendi outras pessoas. Foi uma afundada suspeita, não me leve a mal. E vida que segue, vamos trabalhar. É muito melhor ser abordada pelo policial do que pelo bandido. Muito melhor. O Coronel Telhado, ainda a gente tava batendo um papo, ele falou da questão do cartão. Por mais que hoje em dia tudo seja celular, tal, esteja ultrapassado o cartãozinho, mas ele recomenda, assim, terminou a... O policial tem um cartão, com nome, telefone, tal. Terminou a abordagem, ó, foi uma abordagem pra sua segurança, a gente teve uma chamada do 9-0. Eu sou o delegado da Cunha, tá aqui meu cartão. Polícia comunitária. Acabou. Polícia de proximidade. Esse cara não vai falar que tomou uma dura. Esse cara vai falar que foi abordado pela polícia. Isso não é uma dura. Não, é uma coisa... Você entendeu? É essa quebra de gelo. Na história do vídeo, o cara desce, eu assim... Parado, polícia, mãos para o alto. O abordado fala... Eu? Ele fala, é você, mão para o alto, abordagem. Ele falou, mas por que eu tô sendo abordado? Aí o policial fala, porque eu tô mandando, porra. Aí acabou a ocorrência. Acabou a ocorrência. Porque eu tô mandando... Aí o moleque já... O abordado já fala, como assim? Por que tu tá mandando? Tem que ter um motivo pra tu me abordar. Não é por que tu tá mandando. Não é o rei da rua, né? Só que o momento desse debate, o Gabriel sabe disso, é pós-abordagem. Então assim, a partir do momento que o policial levou a mão até o coldre e começou ali, você tá num risco. Então, o policial tem que falar, calma cidadão, no final da abordagem eu vou explicar o motivo, agora você vai cooperar pra sua segurança e de todo mundo que tá aqui em volta. Que não tem como o policial, na hora que ele... Se ele tá abordando, teoricamente, tem uma fundada de respeito. Não tem como ele fazer uma explicação jurídica por um motivo... Começou, começou. ...da abordagem, entendeu? Acaba. Concorda comigo, Da Cunha? É isso. Não tem como, na hora... Você parar no meio da borda, os caras sacam e te matam. É. É, vai puxar o livro de código de lei... Lembra aquele policial da licia que foi abordar o indivíduo, o indivíduo... Meu chefe, perdi, perdi na moral aqui, ó. Sou cidadão, pode me abordar. Eu perdi aqui. Mas perder o quê? Perder o quê? Não, meu chefe, tô tranquilo aqui, pode me abordar. Perdi minha liberdade e tal aqui, ó. É, direito de ir e vir. Tranquilo. O policial não entendeu, não, o que ele tá falando. Aí, do nada, ele foi, puxou a pistola... Tchau. ... e matou o policial. Matou. Eita. É, tem um vídeo na internet. Abordagem. Aqui em São Paulo, recentemente, alguns meses atrás, a polícia militar foi abordar dois homens e aí eles se identificaram como policiais civis. Isso acontece muito. E não era policial, o que a gente chama de ganso. São os informantes que andam perto e que tentam se passar por policial. São falsos policiais. E aí eles falaram, não, a gente é da casa, relaxa e tal, não sei o que. Lá começaram, ó, tem a arma, mas era arma fria. O policial pegou uma arma e falaram que era a polícia, deram uma carteira falsa. Só minutos depois, quando o policial foi até a viatura pra consultar no rádio, eles foram lá e executaram a polícia. E ainda tinha carteira ainda falsa. Quando, quando, isso que a população, a população tem que entender que quando o policial decide por abordar, ele pode estar abordando um cidadão ou ele pode estar abordando um cara que é o Pedrinho Matador. Um, 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 uma pessoa perigosíssima. Então, quando ele fala parado, começou, começou, não questiona o policial. Segue o procedimento. Terminou o procedimento que o Gabriel falou. Obrigado, assim, 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 assim. Aí você chega no policial e fala, pô, por que que eu fui abordado? Ó, você não foi... E outra coisa que eu achei muito interessante do Coronel Telhado, né? Policial preparado. Ele falou as questões raciais, né? A gente tá na era do mimimi. Eu sei, eu entendo que tem várias questões raciais importantes. Mas, assim, eu acho que a gente tem que estudar e trabalhar e correr atrás. Mas, né? Enfim. Mas aí, dentro disso, o cara... Pô, parado. Policial, o policial, tá me abordando só porque eu sou preto. Um bom policial, ele vai vir e falar assim, cidadão, a gente começou um procedimento de abordagem. Ao final, ele explica o motivo. Não, é só porque eu sou negro. Ele falou, cidadão. É só porque eu sou negro. Cidadão. Então, na educação, ele fala, pô, ele não tá me abordando porque eu sou negro. Ele me chamou de cidadão três vezes. Então, aquele racismo que o cara queria inflamar também pra... Também não vai. A educação e o bom senso quebram tudo. Tanto de um lado quanto do outro. Mas aí, o que eu tanto encho o saco? O policial, por vezes, na abordagem... São coisas delicadas que ele oprime o outro lado que tá sendo abordado. E o abordado, ele também tem que saber se portar de uma forma e conhecer o procedimento pra saber a hora que tem que questionar. Sabe como muda isso radicalmente? É um dos meus projetos que eu estou elaborando. Mudança cultural e também de conhecimento. Na escola, hoje, existem noções básicas. Básicas de direito, de cidadania? Não tem hoje. Não tem cidadania, mas... Não sei se é que em São Paulo tem. No Rio de Janeiro, não tem. A criança, o adolescente, vai pra escola e não aprende nada. Nada. Ele tem que ter noções de direito. Ele tem que saber os seus direitos. Ele tem que... O artigo 5º da Constituição Federal deveria saber de cor. Infelizmente, os nossos cidadãos... Eu não sei nem o que eu estou falando. Eu nem sei qual que é o artigo 5º. Não, vocês têm que saber. Então, assim, ó. E direitos e... Gabriel, desculpa. Obrigações também, né? Obrigações. O brasileiro gosta bastante de direitos e ele não gosta de obrigações. Há quem gosta, né? Mas, assim... Mas não sou de cidadania, sabe? É cidadania. Direitos e deveres. É direitos e deveres. É cidadania. Sabe o que eu estou fazendo de legal? Já aproveito para fazer a propaganda do canal. Galera que quiser se inscrever agora no canal Delegado da Cunha... É verdade. Eu estou soltando a cada três dias uma aula de cidadania de dez minutinhos. O que é a polícia? Qual a diferença da PM para civil? O que é a Constituição? Para a gente... Conhecimentos básicos. Não é para a gente humilde. É para qualquer um. Mas são conceitos básicos de direito que a pessoa tem que saber para entender o parlamento, o funcionamento do país, porque as pessoas não sabem. Qual é? Não sabem no Brasil. Então, olha só. Vocês são pessoas inteligentes, mas não se debruçaram ainda no artigo 5º, artigo 6º, artigo... Viu como é que militar fala? Não se debruçaram ainda. Mas é importante, sério. É importante para vocês, para a vida de vocês e também para os seus amigos, vocês explicarem e também entender a motivação do trabalho da polícia, a motivação também da abordagem. Cara, isso iria fazer o Brasil muito melhor.